Eu começo? Aí você começa. O Renan falou que parece marido e mulher, brigando, continue. Tá, eu vou fazer o sem tirar e menos tema primeiro, porque isso aqui é impossível. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Você falou o tema. Não tem tema, é livre igual a semana passada. Deixa eu só ver aqui. Eu não entendi. O desenho e a dica. Isso aqui é... Caralho. Você entendeu? É meio louco, mas tá bom. Ué? Posso? Redão comeu a pimenta? Não lembro. Mas eu lembro. Eu lembro muito bem. Comi sim. Tá vadido, Redão. Tá horrível. Peraí, vamos lá. Então eu tenho menos tempo sem tirar primeiro, né? Isso. Depois com a boca sem tirar. Peraí. Emblemas no chat, por favor. Eu vou fazer o primeiro com menos tempo sem tirar, tá, guys? Peraí, deixa eu botar aqui o cronômetro na tela. Porque isso é muito difícil. Senão vocês não vão nem acertar. Tá, vamos lá. Pode dar play? Um, dois, três e... Valendo. Pimenta é tua, senhor. Pimenta é tua, pô. Sei lá. A senha é Jumbrador. O Igor mandou ali. Fiquei sabendo também que o Cadu já sabe o que vai dar de aniversário para Nando ano que vem. Prepara o nível do Batman. Salve, Eduardo Takayama. Quanto tempo eu tenho? Trinta segundos acabou agora. Tentei. Tentei. Guys, vamos lá. O Gui Bazuque mandou uma engravida. Só bora. Guys, preparando, começando aí o primeiro quadro. Vocês têm um minuto e trinta para tentar adivinhar. Eu vou dar a dica sem que a gente começar a mostrar. Pode dar dica de uma vez, Redão? Pode dar dica. É um recorde mundial. Pode mostrar. É um recorde mundial. É FFOCO, né? Tá bom. Aí, pronto. Aí, pronto. Podem chutar à vontade. Rola ali o chat. Deixa eu rolar o chat. Ué. Milpia batendo. Anal giratório. Salto com vara. Não. É um recorde mundial. Pinto arremessando argolas. O pato que mais acertou argolas. Não. Não. Salto ornamental. Passarinho que jogou argolas. Não. Ah! O maior número de argolas por um papagaio. Acertou. Quem falou isso? Não é papagaio, não. Não é papagaio, não. Ele acertou. Caralho, Cadu. Não é papagaio. Não é papagaio. Não acertou. O pássaro que mais acertou argolas. Não. Quatro. Três. Dois. É um e trinta. É um e trinta. É um e trinta. Por que um e trinta? A gente estava fazendo um e trinta na última live. Não sei disso não, hein? Caralho, Cadu rouba muito. Peraí, eles já falaram mais coisas aqui. Peraí, cadê o meu mouse? O maior número colocado por um ganso, por um corvo. Não. Colocado por uma calopsita. Não. O maior número de argolas. Pássaro que mais acertou argolas. É isso, mas tem que você colocar qual pássaro é. Porra, aquela... A arara que mais acertou argolas. Obrigado. Ele rouba muito. João 27 foi e colocou. Não. A arara que mais acertou argolas. Nada disso, você roubou. É isso, mas você tem que falar o nome do animal. Porra, Cadu. Porque senão eles não vão saber. Isso é muito difícil. Mas quem inventou a pergunta foi você, cara. Enfim. Claro que não valeu ir acertar. O maior número de argolas por pombo. Coloca lá. É do João 27, tá? É a arara que mais acertou. Eu acho que ele tem que ganhar o ponto e o Cadu tem que beber. Porque o Cadu roubou. É a arara. Anéis colocados por uma arara. O maior número de anéis. Caralho, mano. Que loucura. Tinha que aceitar pássaro. Pássaro vale, Redon? Você é o VAR. Não, a gente sempre faz com o que tá escrito exatamente aqui. É, o que tá escrito aqui. O recorde é de uma arara. A gente colocou do coelho. Não é um roedor, é um coelho. Você tem que... É, exatamente. A gente colocou coelho na semana passada. Ou o que vale aqui é o que tá escrito. E era arara, não era pássaro. Vou mostrar aqui pra eles. Infelizmente... A arara é um pássaro. Eu sei que a arara é um pássaro. Mostra lá com calma. F foco, né? Mas tá bom. Vamos? Caralho, mano. Que loucura. Foco maldito. Peraí. Se você... Eu sei, mas eu não podia tirar a caneta e ganhou. Eu tinha 30 segundos. Como que você quer? Aí, ó. Deu pra ver? Deu. Certeza? Absoluto. Então tá. Astigmatismo. Salve, Guilherme Dantas. Tudo bom? Fazia desenho todo com a caneta vermelha. Guys, deu pra ver? Deu, deu pra ver. Deu pra ler. Deu pra ler de boa. Ficar tranquilo. Abemos dica. Vamos lá. Não, pode beber aí. Ah, eu bebo. Por que eu bebo? Bota o ponto pro João XXVII. Isso. Eu bebo, guys. Sim ou não? Claro, todo mundo falou ali. Deixa eles verem seu bebo. Calma. Sim. João XXVII. Calma. João XXVII, vou botar seu ponto. João XXVII. Parabéns aí por ter acertado a Arara. Mandaram ali. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Tá. Vou puxar a carta do Charizard então, tá? Precisa perguntar? Sim, claro. Ok. O Bruno falou sim. Igão falou sim. Vefon, se tá dando ruim pra você o link ali, é porque você tentou pra caralho e já conseguiu. É porque você tentou pra caramba. Tem que esperar. Você tem que esperar um tempo. Aí, liga o VPN aí que vai funcionar. É. Para de tentar e vai pegando a dica durante a live. É, tem que esperar um pouquinho. A gente só deu uma dica até agora. Um shot de catuaba selvagem. Mostra lá. É muito cagão, mano. Sim, claro. Com certeza. Igão falou. Boa noite, Redição 9.1. Tudo bom? Muito boa noite. Seja muito bem-vindo à live. Toma. Vê se tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Mostra lá. Qual foi a dica, tropa? E aí? Qual foi a dica, tropa? Então, tava lá. Tava lá. Salve, salve, Rick Ricoso. Gente, no player do YouTube volta, tá? Só pra vocês saberem. A dica foi cadu. Muito boa, Juninho. O player do YouTube volta. Essa é a melhor dica que eu podia dar, não é, Redão? É, isso aí. O player do YouTube volta. Então, se a galera não quiser compartilhar. O homem árabe que veio pra destruir o ataque do elfo. Bahamuto. Bahamuto. Resgatou sem tirar e menos tempo pro Redão. Beleza, Redão, sem tirar e menos tempo. Tá. Pega a sua cartinha. Não, essa não. É aqui. É aqui. Mas antes disso, deixa eu ver se tem alguma mensagem lá. Tá. Pode ter mais atrapalhantes. É, tá aqui. Eu vou descolar essa guia daqui. Vou deixar a guia aqui. Essa aqui já foi. Essa aqui... Agora é a próxima pra mim sem tirar aí com a boca. Vamos lá. Vai enquanto eu apago isso aqui. Deixa eu ver aqui qual é o desenho. Meu Deus do céu. Tá. Sem tirar não é difícil fazer. É, mas sem tirar é menos tempo, né? É menos tempo e sem tirar. É isso que quebra. Isso é que quebra. Isso é que quebra. Guys, se preparem. Esse é difícil, tá? Esse é difícil nível último. Vamos lá aí, tá? Valendo. Não pode tirar. Já tirou. Caralho, verdade. Já tirou. Já bebeu. Bebeu. Mostra lá. Eu vou dar uma dica. Ninguém vai acertar sem a dica. Guys, o que vocês acham? O Redom bebe e ele tenta desenhar de novo. Porque não tem como. Vocês vão perder essa. Eu bebo e tento desenhar de novo. O que vocês acham? Eles têm que ganhar pontos. Ele tirou a mão. Eles têm que ganhar pontos. Eles têm que ganhar pontos. Eu bebo e desenho de pontos. Depois eu é que sou lerdo do Slowpoke. Desenha de novo, mas bebe. Eu tenho que falar de novo pra você. Que eu tenho que apertar o botão pra botar o cronômetro. Pra botar, pra dar play. Porra. Não, vai dar uma coisa na cabeça daqui a pouco. Bom inglês lá. DG, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por ter com o lado com a gente. Bebe e desenha. Meu aquilo mandou. Bebe e desenha. Tira a sua carta aí. Que pariu. O que você tirou? Sinar. Sinar. Ele tirou o Sinar. O Cadu tira. Que delícia. Tira o Catoaba. E eu tiro o Sinar. Olha que desgraça. A gente podia botar o Webcam ali na próxima. O Webcam não tem que fazer nada disso. Não, mas o Webcam a qualidade é ruim. Só fazer assim com a mão que a gente pega. Tá. Eu vou beber Sinar. Eles sabem que eu não beberia isso de jeito nenhum. Tá. Bota lá. Mostra lá o Sinar e pode beber. Meu Deus do céu. O cronômetro tá rolando. Calma, a gente vai voltar. Calma. É, já tirei ali. Ah, você continua com a prenda? Não, né? Você já pagou a prenda. Você vai agora ao normal. Não, não. O certo é eu fazer de novo. E se não acertar, eu faço de novo. Tá, beleza. Vai lá, então. Você vai fazer com a prenda. É. Então vai. O certo é o certo. Você é muito justo, cara. Mandou ver. Tava delicioso? Deliciosamente ruivo. Que coisa. Seja muito bem-vindo. Salve. Sou roloso. Meu Deus do céu. Eu dou o pleito pra você. Vai. Um, dois, três. E sem tirar, 30 segundos. Vai. Pode ir. Sem tirar, tá, Renan? Vou te ajudar. Você quer que eu te mostre o que é o desenho ou não precisa? Você tem mais sete segundos. Cinco segundos. Acabou. Tentei. ASMR de caneta. Eu tentei. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a câmera. Um, dois, três e... Valendo. Vamos mandar a dica. Guys, a dica é a seguinte. É um filme trash. É um filme trash. Tem que falar o nome do filme inteiro. Pode ser em português ou em inglês. Tá? Não é it a coisa. É um filme trash. Essa é a dica. Palhaço assassino. Tá, o Johnny Phan já acertou. Acertou? Não sei como, mas ele acertou. Caralho, Johnny Phan. Killer Clowns from Outer Space. Eu sou o seu fã. Trash é o quê? É um filme merda. De primeira. How the fuck você acertou isso? Johnny Phan? Aqui, ó. Cadu. Palhaço, a faca e as estrelas. Isso é uma estrela? Ela não podia tirar a caneta do quadro, né, cara? Spawn. Soldado do Inferno. Não, o Jotas acertou no NNV99. Era Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Mostra lá, Redon. Como ele acertou aquilo, eu não sei. Mas mostra lá. Esse tem que estar a foco, hein? Mostrou. Show. Pô, o foco está aqui na moral. Aê! Deu pra ver. Show. 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 Tchau.